Glória a Deus, a paz do Senhor meus irmãos, bom demais estar nesse lugar, presença de Deus é real aqui nesta casa, por gentileza, Romanos capítulo 4 versículo 19, nós vamos meditar numa palavra, estamos felizes por estar na presença de Deus, no templo adorando a Deus, também alguns irmãos em casa, mas também no mesmo propósito de adoração, de louvor a Deus, é muito bom estar nesta casa, poder aprender, desfrutar das coisas de Deus que tem nesta casa, neste lugar, Glória a Deus, Romanos capítulo 4 versículo 19, diz a palavra do Senhor, 4 e 19 de Romanos, Paulo está fazendo uma declaração sobre Abraão dizendo assim, e não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer, amém? se assente por gentileza, nesta noite, eu tenho uma palavra de Deus aos nossos corações aqui esta noite, queridos, quando nós olhamos para o texto que nós lemos, nós vamos perceber se você já leu sobre a história de Abraão e de Sara, conhecido como o nosso pai na fé, nós vamos ver que no decorrer da vida deles, eles andando debaixo de uma promessa que Deus tinha feito a eles, eles moravam debaixo do mesmo teto, nas mesmas tendas habitando, e nós vamos ver que eles desfrutavam de momentos maravilhosos, mas nós vamos ver que embaixo desse mesmo teto, onde morava Abraão, o nosso pai na fé, o patriarca, e também Sara, que gerou o filho da promessa, nós vamos ver que também era gerado no mesmo teto dúvidas de alguém que duvidava por causa das circunstâncias, mas também tinha alguém que continuava crendo e acreditando no seu Deus e na promessa de Deus, e nós estamos vivendo um tempo hoje, aonde horas nós encontramos com alguém e ele está cheio de crença, cheio de esperança, ele está animado, está matando um leão com as próprias mãos, como Davi fez, mas é possível que no outro dia você encontre esta mesma pessoa, esse mesmo irmão, esse mesmo pai de família, e ele esteja correndo, até mesmo de um pequeno rato com mondongo, de medo, pode ser que no outro dia você encontre ele, e parece que aquela fé tão grande que ele estava demonstrando antes, esteja pequena, por causa da circunstância que ele está vivendo ou sobrevivendo, mas quando nós olhamos para a bendita palavra do Senhor, nós vamos aprender com homens que nos deixaram exemplo, homens que nos ensinam a como nós se comportar diante das circunstâncias, como nós proceder diante dos acontecimentos que nos rodeiam, e quando eu estava olhando ainda nesta tarde aqui na igreja para esse texto que é tão lindo, falando sobre o patriarca Abraão, esse texto vem falando sobre a fé deste homem, e é lindo irmão, e traz muitos benefícios, a fé de alguém, o crer de alguém, parece que é algo até olhando na ótica humana de algumas pessoas, o acreditar, o crer, fica até insignificante certo, perto de algumas situações que eles vivem ou sobrevivem, mas é muito lindo quando nós começamos a olhar a história, nós vamos ver que alguém que crê em Deus, ele age diferente, ele se comporta diferente, ele reage diferente diante das circunstâncias, e se move algo aqui na terra por causa da fé dele, e se move algo lá no céu também através da fé dele, alguém que tem fé, ele não só move as coisas aqui nessa terra, mas ele move o céu também, aonde vai fazer toda a diferença na sua vida, quando eu olho para a vida de Abraão e de Sara, quando você vai olhar lá no capítulo 18 do livro do Gênesis, você vai deparar com uma história lindíssima se você ler, você vai ver que eles estavam numa tenda, Abraão e Sara, já velho, eles estavam numa tenda, e quando eles estão dentro da tenda, a Sara estava desanimada, a Sara já não estava mais acreditando na promessa que Deus tinha feito a ela, a incredulidade já estava tomando conta da vida de Sara, ou por que não dizer, já tinha tomado conta da vida dela, e nós precisamos proteger o nosso coração da incredulidade, nós precisamos proteger a nossa mente, o nosso coração, para que a incredulidade não entre, e nós não venha duvidar das coisas de Deus, e nós não venhamos duvidar daquilo que Deus prometeu, e nós não venhamos perder a bênção por duvidar daquilo que o Senhor já prometeu, e eu parece que vejo naquela cena, Sara já desanimada, porque já era velha, e pensou, Deus não vai cumprir certamente a promessa, porque o tempo passou, mas chegou um determinado tempo, que três anjos, eles se aproximam da tenda de Abraão, e olha como é lindo quando alguém crê, quando alguém ainda tem esperança, quando Abraão viu os três anjos chegando na sua casa, ele correu ao encontro dos anjos, ele não ficou assim, porque a incredulidade é mais ou menos assim, você vê coisas espirituais, e você começa a olhar e dizer, será que é fantasma? Será que, será que é anjo mesmo? Será que é algo de Deus? É algo da minha mente? Está criando algo na minha mente? Lembra dos discípulos? Lá na tempestade? A tempestade, o sofrimento, muitas vezes faz isso conosco, nós olhamos, será que é Jesus mesmo? Será que é um fantasma? O que é que está acontecendo ali? Eu sei que, parece que vejo o Sara dizendo, mas o que é que está vindo lá? Será que são anjos que estão vindo visitar a nossa casa? Será que é anjo que está vindo em rumo a nossa casa, vem nos visitar? Mas não pode ser, porque quando a gente está muito sofrido, como Sara estava, já não acreditando na promessa, pode ser que você vai reagir desta maneira. Mas nós não vamos aprender com Sara aqui, nós vamos aprender com Abraão nesta noite, quando Abraão viu aqueles três homens, a esperança, porque a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, quando ele viu os três homens, ele saiu correndo, olha que coisa linda, ele saiu correndo e se prostrou diante deles, dos três homens, ele disse, ah meu senhor, viesse-me visitar, sabe porquê que Abraão não caiu em credulidade irmão? Porque a crença é coisa linda, ele não quis, ele não chegou perto deles para analisar quem era, ele já entendeu, porque ele mantinha uma comunhão com Deus, dentro da mesma casa, do mesmo teto, pode ter alguém até duvidando das coisas espirituais, mas tem que ter alguém dentro daquela casa que mantém uma comunhão com Deus? Irmãos, a minha mensagem é curta nesta noite, é para mexer com alguém aqui, que a tua comunhão vai fazer toda a diferença na tua história, a tua comunhão com Deus vai fazer toda a diferença na tua história, e Deus te trouxe aqui esta noite porque você é alguém que vai erguer a bandeira do crer lá dentro da tua casa e dizer, eu continuo crendo e acreditando, porquê? Porque eu não ando por vista, mas eu ando por fé, aí Abraão corre ao encontro dos anjos e chega lá e não diz assim, tu és anjo mesmo? Quem você é? Não irmão, ele já chega, já se prostra adorando, eu sei que eu tenho uma promessa na minha vida, e eu sei, eu recebo bem vocês aqui, irmãos, e ele já correu e disse, eu quero que vocês fiquem aqui em casa, olha o que que é, quem crê, quem crê serve, quem crê é otimista, quem crê quer oferecer algo, a crença, a fé é coisa linda, e ele disse, vamos até lá em casa, eu vou preparar algo, e ele saiu correndo, irmão, e chegou na tenda e disse para Sarah, sua esposa, prepara três pães aí, bem rápido, enquanto isso eu vou lá, lá no potreiro, lá na fazenda, ali do lado, e vou pegar um bezerro para me oferecer, porque está chegando algo novo para nós, está chegando uma renovação da promessa para alguém, esses homens espirituais, esses seres espirituais não vêm na nossa casa em vão, não, aleluia, eles não saíram do céu em vão, mas se eles estão vindo ao nosso encontro, é porque algo vai se mover, é porque algo, por isso vamos receber bem, e Sarah até bem incrédulazinha, mas obediente ao esposo, ele diz, tudo bem, mata o bezerro que eu faço o pão, aleluia, coisa linda do céu, e diz a palavra que eles prepararam tudo, prepararam tudo, aí começa um diálogo, aí o anjo diz assim, Abraão, você já ofereceu tudo que tinha que oferecer, agora é o seguinte, eu vim aqui trazer um recado do céu para você, qual que é o recado? Ano que vem, por esse tempo, nessa mesma data assim, nós vamos voltar aqui de novo, mas vai ter algo diferente na família de vocês, quando nós chegarmos aqui, não vai ser só palavras, hoje nós vamos aqui falar com vocês, mas quando nós viermos de novo, vai ter algo concreto aqui visível aos olhos de vocês, aleluia, oh meu Deus, está entendendo irmão? Hoje você está aqui por uma palavra profética que alguém falou por você, hoje você está aqui porque a fé te moveu, você está aqui por algo, mas Deus está dizendo, tem algo concreto para acontecer na tua vida ainda, glória a Deus, e o anjo diz, por esse tempo nós voltaremos aqui, e a Sara, não era outra, a Sara tua esposa, estará segurando um bebê em seus braços, o cumprimento da promessa, aí irmão, entra alguma coisa que pode ser perigoso, por isso em nome de Jesus nessa noite, nós vamos sair daqui crendo, crendo, acreditando, nós vamos banir toda a incredulidade nessa noite em nome de Jesus, porque quando Sara ouviu isto, ela já tinha visto os anjos, quando ela viu isto, porque irmão, uma coisa é você ouvir do outro, ah vai acontecer algo na vida de alguém, opa, glória a Deus, vai acontecer na vida da irmã, glória a Deus, vai acontecer na vida do irmão, mas quando o negócio contigo parece que é mais difícil de crer, de acreditar, parece que o coração de Sara estava assim, fosse lá para a irmã fulana de tal, eu até acreditava, para a família tal, eu acreditava, mas na minha família é impossível, quando o anjo está dizendo, por esse tempo, nós viremos aqui outra vez, Sara estava atrás da porta da tenda, ela riu, e existe dois, duas expressões de rir, existe aquele rir, porque acredita, dizendo, opa, a bênção vai chegar, mas existe aquele rir, de sarçado, sabe aquele assim, hum, não vai acontecer, não é verdade, sabe aquele para você não fazer uma cara feia assim, você dá um sorriso amarelo, mas é um sorriso de incredulidade, aí quando Sara riu, o anjo disse, por que você riu Sara? e aí, ela disse, não, eu não, não, você riu, porque a gente viu, aí ele faz uma pergunta, haveria alguma coisa difícil demais para o Senhor fazer? Existe alguma coisa difícil demais para o Deus, que criou os céus e a terra, o Deus que nós falamos sobre Ele aqui, o Deus que domina sobre tudo fazer? deixa eu te perguntar, existe alguma coisa na tua vida, debaixo do teu teto, diante de você, a tua volta, difícil ao Senhor? não tem nada difícil irmão, a Bíblia diz, tudo é possível, aleluia, aquele que crer, acredita, eu digo mais uma, dependendo de quem está debaixo do mesmo teto, mesmo que não acredite, vai ver, vai sentir, vai apalpar, a bênção por causa da tua crença, aleluia, pura mandaraia, mesmo que alguém não acredite, ele vai ter que passar a mão assim, dizendo, será que aqueles três vieram aqui, aqueles seres espirituais falaram a verdade, mas será que é? não é, será, teve alguém embaixo daquele teto, que quando sentiu algo espiritual, já correu ao encontro dos anjos, dizendo, são bem-vindos aqui, vocês são bem-vindos aqui na minha casa, eu tenho promessas sobre a minha vida, sobre a minha história, aleluia, ou glória, Sarah riu, Sarah disse, depois necou, disse para os anjos, não, e o anjo disse, por acaso havia alguma coisa difícil? Queridos, a incredulidade, muitas vezes, ele diz, estimula a outra pessoa, agora é lindo demais, quando o texto, nos traz alguma coisa, dizendo, que Abraão, aquele que crê, ele não fica andando pela lógica das coisas da terra, diz, ele não atentou para o vosso corpo, já envelhecido, e nem para o amortecimento do corpo de Sarah, sabe porquê? você tem que subir de nível, o teu nível tem que ser mais alto, porquê pastor? Porque esta palavra nos ensina, porque esta palavra nos orienta, quando a palavra diz assim, a última palavra, não vem do médico, opa, a Bíblia está dizendo, então a incredulidade em nome de Jesus, não tem poder sobre a minha vida, quando esta palavra diz, que o meu Deus é advogado dos advogados, sai dessa parte terrena aqui, e entra no mundo espiritual, sobe de nível, sabe o que nós estamos precisando? Subir de nível, subir de nível, Sarah estava no nível, Abraão já estava em outro nível, aleluia, Sarah estava no nível, olhando para o amortecimento do corpo, mas a Bíblia diz assim, Paulo está dizendo, Abraão não atentou para essas coisas, porque ele conhecia o poder do Deus dele, sabe o que nós precisamos? largar de ser tão calculista, tudo nós calculamos, tudo nós medimos, tudo é tudo muito milindroso, será que vai dar com a tua própria sabedoria? Você precisa crer um pouco mais, dizer, na verdade aqui eu não posso, mas eu conheço aquele que pode, aqui eu não consigo, mas eu conheço aquele que faz as coisas acontecer, o que nós precisamos é subir de nível, você veio aqui nessa noite, para receber essa palavra, você precisa subir de nível, sair do nível da incredulidade em nome de Jesus, e acreditar na palavra, crer na palavra, meditar na palavra, andar pela palavra, para você poder crer, porque Abraão fez isso, ele nos ensina aqui, não atentou, contudo, à vista da promessa, não vacilou, olha isso aqui, não vacilou, por incredulidade, antes, foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus, foi fortalecido, como pastor? Dando glórias a Deus, como? Dando glórias a Deus, nós glorificamos a Deus, irmão, no nosso andar, no nosso falar, no nosso manifestar, nas nossas reações, diante das situações, nós glorificamos o nome, glorificar Deus, aqui levantar as mãos, irmão, é muito bom, e nós precisamos se esforçar, para que isto aconteça, mas nós precisamos, aleluia, diante da incredulidade de pessoas, diante da incredulidade de alguns, que estão vivendo muito aqui, que estão no nível, ainda muito baixo aqui, dizer, eu estou um nível acima, e eu vivo pela fé, glorificando, e adorando, o nome do Senhor, Deus te convida esta noite, e quer te pegar pela tua mão, e dizer, sobe de nível, sobe de nível, pastor, mas minha esposa não sobe, sobe você, pastor, o meu esposo não sobe, sobe você, Abraão está dizendo, eu vou subir de nível, por mais que alguém não creia, eu vou continuar, debaixo do mesmo teto, Deus te chamou irmão, aleluia, Deus te plantou, lá dentro daquela casa, naquela família, para você ser alguém ali, que seja um exemplo de fé, um exemplo de otimismo, um exemplo de coragem, alguém que não enfraquece na fé, por incredulidade, mas anda glorificando, e adorando, o nome do Senhor, nosso Deus, porquê, porquê que aconteceu isso? estando certíssimo, não é mais do que certo, coisa linda, é a fé, coisa linda, é você ler, Hebreus capítulo 11, você vai se deparar, com os heróis da fé, homens humanos, como nós, mas que fizeram, coisas sobrenaturais, que alcançaram, um nível tão alto, e sabe o que nós estamos, precisando, subir de nível, aprender com esses homens, porque às vezes, a gente se espelha, em tantas, em tantas, em tantas coisas, aqui da terra, homens daqui da terra, pessoas daqui da terra, nós podemos ter, se espelhar em pessoas, aqui da terra, mas pessoas que andam, nesta terra, mas a mente dele, é ligada lá no céu, é alguém que tem, alguma coisa, de sobrenatural, não tem problema, de você imitar, alguém aqui, mas imita alguém, que seja cheio de fé, cheio de esperança, porque você vai viver, melhor nesta terra, estando certíssimo, de que aquele, que tinha prometido, também era fiel, para fazer, também, era fiel, para fazer, existe promessas, sobre nós, existe promessas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que vai ter momento, que a incredulidade, vai bater na vida de alguém, e vai tentar, desestimular você, mas aprenda, com Abraão, nesta noite, em nome de Jesus, eu vou ficar, firme na fé, porque eu estou, certíssimo, que aquele, que, prometeu, ele é fiel, e vai cumprir, e o evangelho, a qual nós, pregamos aqui, eu estou falando, de algo aqui, nesta noite, de crer, em coisas, que são, impossível, aos olhos humanos, que são, impossível, ao olhar humano, aquilo que, a sabedoria, humana, eu estou falando, de algo aqui, muito além, mas ela, não é tão além, que não alcance, a tua vida, eu estou falando, de algo do céu, que alcança, os filhos, de Deus, na terra, eu estou falando, de algo, do trono, de Deus, que alcança, a tua vida, a tua casa, a tua família, e a tua história, você não é, porque o teu Deus, é tão grande, porque o nosso Deus, é tão grande, que nós somos, tão miseráveis, tão pequenos, que nós estamos, fora do contexto, você está, dentro do contexto, do céu, a tua casa, está dentro, do contexto, do céu, e Deus está dizendo, eu vou cumprir, a promessa, aleluia, eu vou cumprir, a promessa, mas você, precisa crer, você precisa acreditar, eu quero que você, fique em pé comigo, por gentileza, aleluia, o se mover, o entender, as coisas espirituais, é a coisa, mais fascinante, que tem, na vida, do ser humano, porque ele, ele crê, contra, a esperança, ele acredita, naquilo, que ninguém acredita, ele anda, para a direção, que muitos, não querem andar, aleluia, ele vê, sobre a família dele, sobre a casa dele, uma proteção, que muitos, não vê, ele olha, muitas vezes, para o céu, e diz, o meu socorro, vai vir de lá, tá, mas não tem nada lá, aos olhos humanos, o meu socorro, vai vir ainda ali, do vizinho, o meu socorro, vai vir daquele lá, que tem dinheiro, o meu socorro, vai vir daquele lá, não, não é assim, que a Bíblia nos ensina, Deus pode até usar alguém, para te abençoar, se necessário, fora, mas você tem que saber, se eu tocar lá, ele pode tocar ali, para abençoar aqui, eu nunca posso pensar, Deus, ali primeiro, e depois lá, não, primeiro, os meus olhos, é lá, aí Deus toca aqui, e a bênção, chega aqui, oh, aleluia, existe um Deus, irmão, existe um Deus, que ele faz, qualquer coisa, se necessário, for para provar, para você, para provar, oh, aleluia, oh, Jesus, para provar, que ele nos ama, para provar, que ele tem um compromisso, contigo, ele fez, faz o extraordinário, deixa eu contar, para vocês, eu tenho, três filhas, pela misericórdia de Deus, e quando eu tinha, nós fomos ter, a nossa, segunda filha, eu trabalhava, numa empresa de ônibus, e eu dirigia, uma congregação, e eu estava, construindo a nossa casa, e, a situação financeira, não era muito fácil, e aí, eu estava, numa batalha, sobre ir para a obra, e uma situação financeira, também, por causa da construção, bastante difícil, e a Thalita, queria comprar, lá o bebê conforto, o carrinho, aquelas coisas, para a criança, e, nós tinha uma viagem, todo mês, nós íamos para o Paraguai, fazer uma viagem, com ônibus, levar um pessoal, lá fazer uma faculdade, e isso foi, na quarta-feira, no culto, Deus usou, alguém pregando, numa autoridade, tremenda de Deus, e eu pedindo, graça de Deus, e eu tinha essa viagem, na sexta-feira, e não sei, de quantos meses, a Thalita já estava, e eu precisando, comprar aquelas coisinhas, e Deus falou, tanto de amor, que ama os seus filhos, naquele dia, Deus falou, tanto, sobre provar, que Ele te ama, naquela noite, que o pregador, foi tão ousado, pastor, e Ele disse, se necessário for, Deus tira do ímpio, para dar para o justo, e apontou para mim, e disse, Deus vai fazer, para provar, que Ele é Deus, na tua vida, irmãos, nós fomos na viagem, diz para mim, quem que vai no Paraguai, comprar coisa, e volta, com 700 dólares, dentro de uma folha, de caderno, dobrado, aí vem no ônibus, eu era motorista, eu e o outro colega meu, quando nós chegamos, que todo mundo desembarcou, eu fui lá fazer a vistoria, que precisava dentro do ônibus, na escada, estava aquele papel, quando eu peguei, aquela folha de papel, colhei dentro, dólar, de 100 dólares, 100, 200, 300, 400, 500, na hora, Deus tira do ímpio, para dar para o justo, pensei, meu Deus do céu, como é que pode isso, e o meu coração, aí pensei, e o meu colega, e o meu colega, que estava comigo, ímpio justo, afastado da igreja, o abençoado, o Valdir, está lá até hoje, trabalhando na empresa, falei, Deus falou comigo, é para o justo, guardei aquilo ali, cheguei em casa, contei para minha esposa, falei amor, aconteceu assim, 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 vamos fazer uma oração, e um propósito aqui, se alguém procurar, esse valor, eu não vou ficar, não tem como, alguém procurar esse valor, e eu ficar para mim, sabendo, não tinha nome, mas, eu sei que alguém foi lá, mas irmãos, passou um dia, dois dias, um mês, até na outra viagem, ninguém se manifestou, nada, ninguém falou nada, eu nunca tinha pegado, tanto dólar, na minha mão, no outro mês, na outra viagem, que eu fui para lá, eu disse, faz a lista aí, de tudo que você precisa, e compramos lá, para a glória, do nome de Deus, porque tem um Deus, que se move lá, e depois, irmãos, desse Deus, que eu estou pregando aqui, irmão, ele faz o que ele quiser, se você conseguir, tocar o céu, com a tua fé, com o teu crer, com a tua esperança, se for preciso, ele tira lá do ímpio, para dar para o justo, eu provei isso, foi lindo demais, e nessa noite, Deus está dizendo, não duvide, por incredulidade, brinda o teu coração, esta noite, não duvides, não deixe que essa incredulidade, tome a tua mente, e o teu coração, mas creia, adorando, e glorificando a Deus, porque Deus, vai te mostrar, o poder dele, na tua vida, nós vamos orar, nesta noite, aleluia, oh irmão, estou, estou vendo algo, lindo de Deus, acontecendo, em famílias aqui, era a bachura, e a mandaraia, não era todo mundo, lá dentro da casa, de Abraão, que estava acreditando, mas, basta um, basta um, lá dentro, daquela casa, segurando, a bandeira, da crença, do crer, da fidelidade, a Deus, por mais que esses aqui, não estejam crendo, mas eu continuo, confiando, no nosso Deus, e isso é suficiente, para a tua bênção chegar, era a bachura, e a mandaraia, pastor, mas, aquela pessoa, que está do meu lado, não está acreditando, você, que tem pessoas, que acima, ele precisa ver, que é crer, mas a tua fé, vai produzir algo, que alguém, vai ter que apalpar, entendeu, não é aquele incrédulo, mas é através, da tua crença, que você vai converter ele, aleluia, orabashuri, a mandaraia, pastor, mas vou ter que lutar, até quando? Até produzir, o teu milagre, depois, aquela incredulidade, vai embora, aleluia, a incredulidade, vai desaparecer, de lá, porque o teu milagre, vai chegar, oh meu Deus, Deus vai trazer, transformação, naquela casa, Deus vai trazer, transformação, lá, porque ele é especialista, nisto, e você vai glorificar, e adorar o nome dele, oh glória, vamos orar, eu quero, eu quero orar por ti, nesta manhã, nesta noite, eu quero orar, pela tua vida, nesta noite, você que acredita, nesta palavra, nesta noite, eu não sei, como é que está, o teu coração, mas eu sei, como que está, o céu, diante de nós, aqui, esta noite, eu sei, como que está, o céu, sobre nós, aqui, esta noite, eu não sei, como que você, está crendo, mas eu sei, que o céu, está aberto aqui, e vai vir, renovo, para tua vida, nesta noite, eu quero que você, feche os olhos, e coloque a mão, no teu coração, aleluia, Deus vai ministrar, sobre nós, um renovo espiritual, aqui, aleluia, Deus vai ministrar, esta noite, algo espiritual, mas creia, acredite, porque através, do teu crer, e do teu acreditar, depois de tantos anos, vai ter alguém, dizendo, teve alguém, que acreditou, e provou, do que Deus, tinha falado, é assim, que vai acontecer, contigo, ó Deus, e Pai, que está aí, no céu, em nome de Jesus, eu estou orando, juntamente, com os teus filhos, diante desta palavra, Senhora, ó Deus, assim, como Abraão, creu, como Abraão, não duvidou, da promessa, por incredulidade, mas foi fortalecido, na fé, dando glória a Deus, eu quero pedir, em nome de Jesus, que o Senhor, tome a mente, desta pessoa, o coração, desta pessoa, traz um renovo espiritual, para ele, ó incredulidade, eu te repreendo, em nome do Senhor, dos exércitos, toda a incredulidade, que tem tentado, tomar a mente, o coração, desse homem, desta mulher, eu repreendo, agora, na autoridade, do nome de Jesus, e profetizo, que sobre eles, terá algo, que vai mover, aleluia, que vai aparecer, a crença, vai aparecer, o crer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu profetizo, que o crer, é mais forte, do que a incredulidade, o crer, dentro desta casa, o ramandaraia, não importa, a estrutura física, não importa, a estrutura física, desta pessoa, que quem sabe, alguém está dizendo, Senhor, através dele, não vai acontecer, mas nesta noite, eu quero te pedir, em nome de Jesus, prova a eles, o teu milagre, para a glorificação, e adoração, do teu santo, e bendito nome, e bendito nome, e bendito nome, e bendito nome, e bendito nome,